Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algo que eu lancei aqui uns vídeos atrás. Eu vou falar sobre pensar como um radiestesista. Meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada. E se você gostar desse meu vídeo, e se você não for inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva no nosso canal. Você estará auxiliando a propagar uma radiestesia cada vez mais técnica. Então, sem mais delongas, vamos lá. Recentemente eu fiz um vídeo, depois eu vou deixar um card aqui, deixo no final, falando de algumas coisas que eu aprendi com o radiestesista Antônio Rodrigues. E uma dessas coisas que eu aprendi, que o Antônio Rodrigues me fez ver, é que era importante pensar como um radiestesista. Eu coloquei isso, e como eu já imaginava, é a parte que as pessoas mais me fizeram perguntas. O pessoal me mandou e-mail, teve gente que entrou em contato com a rede social, tudo. E muita gente queria saber mais sobre este aspecto. Outros queriam também entender o que exatamente é pensar como um radiestesista, quais os limites e tudo mais. Então, vamos lá, explicando rapidamente. Pensar como um radiestesista, basicamente é não tentar deduzir a radiestesia a partir somente de saberes externos, mas compreender, vivenciar a radiestesia, aplicar a radiestesia, exercitar, pesquisar, levando em conta as próprias ideias da radiestesia, tá certo? Isso que basicamente é pensar como um radiestesista, na teoria. Na prática, é basicamente o seguinte. Você está frente a um fenômeno e, pum, em radiestesia, você já começa a entender aquilo a partir da ótica da radiestesia, certo? Isto, infelizmente, tem se tornado cada vez mais difícil de encontrar, porque cada vez mais as pessoas tentam explicar ou deduzir, nem que seja para contrarial, para concordar com a radiestesia, mas se tenta fazer isso muito de fora. Isso tem se tornado realmente um sério empecilho, que, inclusive, faz com que algumas pessoas não consigam mais entender determinados conceitos que são oriundos e próprios da radiestesia. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos rapidinho, tá? Gráficos de radiestesia. Gráficos são formas como essas, eu não vou colocar assim porque... Ah, não, até dá. Como o escape e outras, que em radiestesia nós utilizamos para diversas coisas, incluindo emissões à distância. E, de uns anos para cá, tem surgido as mais diversas teorias, tanto de uso quanto do porquê do funcionamento. Muitas dessas teorias fogem completamente da radiestesia. Exemplo. Ah, gráfico de radiestesia, na verdade, é uma coisa esotérica, por causa do simbolismo que está lá. Quando você monta um gráfico, na verdade, é um ritual, e por isso que a coisa funciona, tá? Tais noções fogem completamente daquilo que foi pesquisado através de décadas, por vários radiestesistas. Mas o curioso, e aí vem explicar o que é pensar como um radiestesista ou não, é que a parte curiosa, oito, entre cada dez pessoas que me falam isso, vem realmente de alguma linhagem esotérica. São pessoas que estão ou passaram em escolas esotéricas, iniciáticas, são pessoas que fazem parte de algum sistema mágico que utiliza símbolos a partir desta visão. Então, quando a pessoa vem para a radiestesia, não raro ela traz consigo essa visão do fenômeno. Outras duas, muito rapidinho aqui, ligadas também a gráficos. Primeiro, a ideia que está surgindo recentemente, que gráfico você tem que seguir fase da lua para montar. Então, gráfico, por exemplo, questões financeiras, você tem que fazer na lua crescente. Se for na minguante, a sua vida financeira vai para o buraco. Ora, mas pera lá, pera lá, se eu estou fazendo para resolver um problema financeiro, não seria um problema financeiro que vai para o buraco, não, se eu fizer na lua minguante? E se eu fizesse na crescente, será que esse problema financeiro não aumentaria? Deixo aqui para os experts. Porém, veja, em radiestesia não existe essa fundamentação. Outra coisa, uma ideia que muita gente tem, testemunho, se for masculino, tem que ser voltado para o norte. Se for feminino, tem que ser voltado para o sul. Também vem de pessoas que têm uma vivência mágica. Em radiestesia não tem nada a ver. E eu provo isso. Se tem que ser assim, como é que faz quando o testemunho não for uma foto? E se for fios de cabelo, raspas de unha? Ninguém nunca se preocupou com essa história de posição. Ninguém fala. Aí chega foto ou não, porque tem que seguir isso ou aquilo. Então, em todos esses casos, o que nós temos é tentar entender a radiestesia, tentar dar explicações para os fenômenos a partir de coisas que não têm nada a ver com a radiestesia. Então, nós seguimos muito isso. Nós seguimos muito essas análises. Em análise eu vejo muito isso. Olha, a análise tem que ser feita levando em conta isso. Tem que ser feita levando em conta aquilo. Então, não raro. Assim, eu posso dar nomes aqui. Desculpa, a gente não tem nada contra ninguém. É só para exemplificar. Não raro, por exemplo. Por exemplo, quem é kardecista, eu já ouvi muito isso. Ah, quando uma pessoa faz radiestesista, você tem um espírito guia que está orientando e tudo mais. É uma forma de ver da pessoa a partir daquela vivência que ela tem. Não reflete necessariamente os mecanismos da radiestesia. É perfeitamente normal, é perfeitamente comum isso. Por exemplo, quase todo mundo que vem de yoga fazer radiestesia, entende que tem que fazer um belo exercício de relaxamento antes, senão a radiestesia não funciona. Então, assim, é parte disso. Até um certo ponto é extremamente normal. O problema é quando a gente começa a querer determinar a radiestesia em função desses conhecimentos que não são da radiestesia. E é que eu tenho um vídeo muito antigo já falando disso, já tem uns três anos. Para mim, essa linha aqui é o que delimita. Os grandes radiestesistas que eu conheci na minha vida, todos estavam acima dessa linha. Eram pessoas que já não tentavam mais deduzir a radiestesia a partir de outros saberes. Mas eram pessoas que já conseguiam pensar mesmo como radiestesistas. Podemos pensar em todos os grandes nomes da radiestesia. Nós temos essa característica que eu acho impressionante. Não é tão simples para se atingir, porém também não é nada proibitivo. Qualquer pessoa que se dedicar ao exercício da radiestesia E for procurando desenvolver a sua sensibilidade Procurando praticar mais do que ficar pensando a respeito e tudo mais Vai chegar nesse ponto. Essa história também de ficar tentando deduzir muito a radiestesia a partir de outros saberes Depois de um certo tempo, também reflete, não raro Uma dificuldade grande da pessoa com a prática E uma maior facilidade com o pensamento teórico Essas são as questões que eu falo em relação a pensar como um radiestesista E claro, se você quer Uma vivência com radiestesia que facilite esse processo Se você quer uma formação que lhe dê os elementos necessários Para facilitar essa transposição Essa transformação de um nível para outro Nós temos a formação Tera de radiestesia Na descrição você vai encontrar o link Se você está vendo em alguma outra rede social Vai estar na descrição ou não saiba mais Alguma coisa, tá bom? Então aproveite para conhecer as técnicas especiais de radiestesia aplicada Que é uma formação completa E que em cada ponto da jornada Nós estamos fazendo o possível Para transformar as pessoas Para transformar os alunos Em pessoas aptas realmente a pensar como radiestesista Tá bom? Então esse vídeo vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Forte abraço